Nesse vídeo eu vou falar para você, viajante, o que você precisa saber antes de visitar a Ira de São Miguel na região dos Açores. Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos ao canal do Mundo dos Viajantes. O meu nome é Tati e nesse vídeo eu vou falar sobre o que você, viajante, precisa saber antes de visitar a Ira de São Miguel nos Açores. Antes é preciso explicar que os Açores não é a Ilha da Madeira. Quando eu disse que fui para os Açores, muitas pessoas falavam da Madeira, ou seja, confundem muito. A Ilha da Madeira também é uma ilha, assim como os Açores, mas são lugares distintos e ambas as ilhas pertencem a Portugal. Os Açores é um arquipélago composto por nove ilhas, sendo a principal delas a Ira de São Miguel, que foi onde nós visitamos. E ficamos em Ponta Delgada, a capital. Os Açores, inclusive, também é uma região autônoma de Portugal. Então eu vou falar agora sobre a questão do clima. Nós fomos no outono, quase inverno, ou seja, já estava frio, e nós vivenciamos praticamente as quatro estações no mesmo dia. Nós acordávamos às vezes com um sol lindo e maravilhoso e daqui a pouco, do nada, vinha uma chuva. Ou às vezes não uma chuva muito forte, mas uma chuva fina, com aquele ventinho gelado, bem complicado. Mas isso não nos atrapalhou a fazer as nossas trilhas. Nós fizemos as nossas trilhas até mesmo com chuva, até mesmo porque estávamos com roupas adequadas, diferentes de algumas pessoas que nós observamos por lá, que estavam com sapato, uma eu vi até de chinelo, casaco de tecido. Nós utilizamos casacos permeáveis, ou seja, não molhamos. Utilizamos também protetores para as nossas mochilas e equipamentos. Enfim, conseguimos aproveitar mesmo os momentos em que choveu. E é interessante saber também, informar vocês, que lá às vezes o clima está diferente da cidade e depois você sobe. Porque o que acontece? Na ilha tem a parte alta, que é onde ficam as lagoas, onde nós fazemos as trilhas, e a parte baixa é onde ficam as cidades. Então às vezes na parte da cidade está super ensolarado. Quando você sobe, ou seja, chega mais perto das nuvens, está chovendo, ou então está com bastante neblina. Houve algumas vezes que a neblina era tanta que não tinha visibilidade quase nenhuma. Nós temos vídeos aqui falando sobre isso, inclusive no mirante da boca do inferno. Então o clima era bastante instável, pelo menos nessa estação que nós fomos, que foi o outono. Agora eu vou falar em questão de transporte, meio de locomoção. Como viajante, eu acho interessante alugar carro. Por quê? O transporte público lá é bastante limitado. Agora mesmo em época de Covid, ou seja, pandemia, então que nós não vimos transporte público nenhum para os lugares turísticos que nós visitamos. Até vimos em alguns mirantes, assim, no estacionamento destinado a ônibus turístico, mas nós não vimos nenhum ônibus circular. Acredito que, assim, em tempos normais até tenha circulação, mas ainda assim vai limitar. O ideal realmente é você alugar o carro, é uma ilha, é tranquilo de dirigir lá, com GPS você encontra tudo. Não nos perdemos em nenhum momento. É tranquilo também de estacionar. Então, assim, realmente nós recomendamos o carro para você ter liberdade de locomoção, que é bem tranquilo mesmo. Inclusive a gasolina também, assim, não era muito cara, foi bem tranquilo. Agora vamos falar, tirando agora o transporte, vamos falar agora a questão da alimentação. Como nós fazemos, assim, muitas trilhas, durante o dia nós fazíamos lanche, a gente levava sanduíche e comíamos, né, nos parques, nas lagoas, nas trilhas, enfim. E à noite nós jantávamos, seja no shopping ou então em restaurante de rua. Lá, apesar de ser uma ilha e ser, assim, em termos de beleza e turismo, de ecoturismo bem rústico, são cidades bem estruturadas. Tem shopping, tem inclusive uma loja muito grande esportiva que deve ser de conhecimento de vocês, que é a Decathlon. Então, assim, fiquem tranquilos que na cidade há estrutura para tudo. Então, assim, nós jantávamos sempre ou no shopping ou algum restaurante de rua. Inclusive nós vamos dar uma dica aqui que você deve experimentar. Pelo menos dois pratos, que são os pratos mais famosos lá da Ilha de São Miguel, que é o cozido de furnos e também o bife açoriano. O bife açoriano nós damos a dica e recomendação do restaurante All City. Nós gostamos bastante de lá. Então, assim, fica a nossa recomendação. E por último, eu não sei quando vocês, né, irão assistir esse vídeo, mas o momento que nós estamos vivenciando e quando nós fomos era a época ainda de Covid. Então, é exigido que se faça o teste, né, do Covid para entrar na ilha. É possível fazer antes ou então depois. Nós fizemos antes, dentro das 72 horas, o teste corre por conta, ou seja, é pelo custo do governo dos Açores. Nós não pagamos. Nós fizemos em laboratórios parceiros do governo dos Açores, inclusive aqui na nossa cidade. Foi muito fácil marcar, agendar, basta levar o comprovante, né, de passagem aérea, o bilhete que comprou, que está indo para os Açores e faz o exame. Foi bem tranquilo. E como motivação, que isso eu achei muito interessante, promovido pelo governo dos Açores, você fazendo o teste antes de embarcar, você ganha um voucher no valor de 35 euros para gastar, né. Ou seja, utilizar nos estabelecimentos lá nos Açores, estabelecimentos de turismo, estabelecimentos de restaurante. Nós, inclusive, usamos para restaurante. Mas se você não fizer o teste antes de embarcar, você terá que fazer o teste imediatamente no desembarque, também em laboratórios lá do governo. E terá que ficar em quarentena até o resultado negativo do teste. Então, eu acho que é isso que você vê a gente, né. Espero que vocês tenham gostado aqui das dicas e do que eu falei sobre o que você precisa saber antes de ir para a ilha de São Miguel nos Açores. Lembrando que tem outras ilhas e esperamos que esse ano a gente possa voltar lá para conhecer as outras ilhas. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante para nós. E até breve!